Olá, caro aluno! Seja bem-vindo a esta videoaula. Eu sou Eric Bergamini e irei passar para você hoje a videoaula Pensando em Camadas. Esta videoaula faz parte da disciplina Princípios de Design e Projeto Gráfico. Hoje nós iremos trabalhar com camadas. Na aula anterior nós vimos mais ou menos como criaram a imagem utilizando algumas ferramentas. Hoje nós iremos tentar reproduzir a mesma imagem da aula anterior, só que dessa vez utilizaremos camadas para a sua composição. Portanto, vamos ao GIMP. Aqui no programa GIMP, hoje nós iremos ver mais ou menos como criar, como trabalhar com camadas. Então, vamos novamente iniciar um novo arquivo. Vamos vir aqui em arquivo, criar novo, então aquele atalho Ctrl N, tá certo? Novamente, vamos aqui utilizar o modelo. Assim como na aula anterior, vamos fazer 1024768. Vamos aumentar um pouquinho a resolução. Eu vou clicar aqui nessa correntezinha para que as duas resoluções fiquem sempre a mesma. Vou colocar aqui 96. Feito isso, a outra de baixo também vai para 96. As duas estão com a resolução 96. Com RGB, preencher com cor de fundo. Vou deixar com a cor de fundo mesmo, dessa vez, para mostrar como funciona. Está criado aqui o comentário. Eu posso colocar aqui, criado para a aula. Pronto, ok? Cá está a minha imagem. Se nós podemos observar, nós podemos observar aqui do lado, tem uma janelazinha, uma caixa de ferramentas aqui do lado, onde tem, demonstrando aqui, as camadas. As camadas ficam sendo exibidas aqui deste lado. Aqui nós podemos ver unicamente uma camada com nome de fundo. Primeiro, nós vamos criar outra camada por cima desta camada de fundo que seja transparente. Por quê? Porque aí eu não mexo na camada de fundo. Eu mexo simplesmente na camada transparente. Vamos ver aqui a criação de uma nova camada. Para isso, nós vamos vir neste botãozinho aqui e criar uma nova camada. Eu vou criar uma nova camada do mesmo tamanho, da mesma altura e largura, com a cor transparente. Está certo? Porque aí a camada vai ficar transparente. Ah, mas não está aparecendo aqui estes quadradinhos. Por quê? Porque a camada de fundo está aparecendo. Se eu tirar aqui a camada de fundo, olha só, aparecem os quadradinhos, tá? Vou deixar a camada de fundo para ficar mais fácil de a gente visualizar esta camada. Agora que foi feito, vamos tentar criar mais ou menos a mesma imagem. Vamos tentar criar uma imagem parecida com a imagem da aula anterior. Aquela aula que eu fiz lá, aquela paisagem com a arvorezinha da fazenda. Muito bem, vamos tentar criar. Só que aqui eu vou utilizar a camada, o que vai ficar bem mais fácil, tá? Muito bem. Vamos aqui selecionar a camada da frente e eu vou fazer somente algumas linhas, tá? Utilizando aqui o lápis. Com o tamanho aqui, vou deixar o tamanho de 5. 5, certo? E vou novamente começar a desenhar, tá? Vamos ver aqui, ó. Desenhei aqui uma colina. Tá? E eu vou, com a colina desenhada, eu vou pintar essa colina, tá certo? De cor. Já vou vir aqui no balde de tinta, da mesma forma que mostrei na aula anterior. Seleciono a cor verde, também da mesma forma que mostrei na aula anterior. Venho aqui e pinto. Ótimo. Olha só, aqui você pode dizer, ah, mas devem ter duas cores. A branca, não. E a verde, não. Não tem duas cores. Tem uma camada, tá vendo? Que possui apenas uma colina e a camada do fundo, que é branca. Se eu vir na camada de fundo, eu posso, inclusive, preencher a camada de fundo com a cor do céu. Olha só que legal. Vou vir aqui na degradê, na ferramenta degradê. Mudar aqui a cor para um ciano, certo? E aqui um ciano mais escuro. Da mesma forma que fiz da outra vez. E vou aqui, segurando a tecla Ctrl, vou fazer o degradê. Olha só, já está o céu criado. Se eu vir aqui e sumir com a camada de cima, ela não vai aparecer. Agora, ela vai aparecer. Vamos deixar essa camada invisível apertando aqui nessa teclazinha, nesse botãozinho que tem o olho, tá? Inclusive, eu poderia até diminuir a opacidade dessa camada. Deixar a camada um pouquinho mais translúcida, tá certo? Até que ela ficasse totalmente transparente. Mas aí eu vou deixar a camada totalmente opaca, aparecendo. Vamos criar aqui ainda outra camada. Do mesmo tamanho, com transparência, ok. E eu vou criar a outra colina de trás, tá bom? Vou selecionar aqui o lápis e vou desenhar a colina de trás até aqui embaixo. Só que eu vou utilizar a outra cor. A cor que está azul, eu vou utilizar a cor preta, que é a cor que estava desenhada. Ok. Foi. Pronto. Tá bom assim. Uma colina aqui e aqui eu vou desenhar a outra colina para trás. Mas antes, eu vou pintar essa colina de outra cor, utilizando a ferramenta de preenchimento. Selecionar aqui novamente uma cor. Olha só, eu vou pegar uma cor parecida com este verde. Tem essa ferramentazinha aqui, que eu posso clicar, que é a ferramenta de conta-gotas. Ela pega, captura uma cor e traz a cor aqui para a cor atual. Olha só, eu clicando aqui, ela vai trazer esta mesma cor para cá. Aí eu posso trabalhar a cor, deixar um pouquinho mais escura. Pronto, ok. Venho aqui com a mesma ferramenta e pinto. Olha só que interessante. Se eu pintar aqui, vocês podem imaginar que vai pintar desta linha para baixo. E não vai pintar essa área azul. Mas não. Vai pintar tudo. Por quê? Porque esta linhazinha que estava, CTRL Z, aqui atrás, ela é de outra camada. Não é da mesma camada que eu estou trabalhando. Então, fazendo isso, ela vai preencher na mesma camada. E aquela camadazinha ficou aqui atrás. Ainda vou criar outra colina aqui para o outro lado. Do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Vamos aqui criar mais uma camada. Do mesmo jeito, do mesmo tamanho, com transparência. Ok. Muito bem. Criada a outra camada. Vamos fazer também aqui a linha da colina, tá? Vou fazer uma linha partindo a partida aqui. Opa. Olha só. A linha ficou verde. Não. Nós temos que fazer uma linha preta, né? Vamos CTRL Z aqui para desfazer. Venho e seleciono a linha, a cor preta e posso vir aqui e criar mais uma camada, né? Mais uma linha para fazer mais uma planície. Feito isso, muito bem. Vou mudar a cor aqui para pegar a cor de fundo, clicando aqui nessa troca de cor. Do mesmo jeito que fiz da outra vez, seleciono aqui a cor verde com o pontagotas. Vou deixar uma cor um pouquinho mais clara e vou simplesmente utilizar o balde para pintar. E pronto. Foram feitas três colinas. Vocês podem perceber que essa colina cobriu totalmente a colina que estava aqui embaixo. Que seria a colina de plano de frente. Então, simplesmente arrasto. Posso simplesmente arrastar essa camada aqui para cima e ela está na frente. Tá certo? Posso fazer isso, inclusive, com qualquer outra camada. Posso deixar, inclusive, até o céu na frente, escondendo todas as outras. Só que eu não vou fazer isso. Vou deixar aqui atrás. Feito isso, tenho as colinas. Tenho aqui uma colina verde. Tá? E agora, para completar, nós vamos colocar aqui mais um sol. Vamos tentar colocar um sol. Da outra vez eu não coloquei um sol, né? Eu vou utilizar a ferramenta aqui, pincel. Vou definir algumas das propriedades do pincel. Vou deixar a opacidade aqui em 100%. Vou criar uma nova camada aqui no topo. Certo? Do mesmo jeito, do mesmo tamanho, com transparência. Criado uma nova camada. E nessa camada eu irei criar o sol. Tá? Aqui está o tamanho do pincel. Vou deixar um pouquinho menor para poder dar o efeito do sol bem legal. Pronto. Esse tamanho aqui está bom. Tá? Deixar um pouquinho menor. Esse tamanho aqui está bom. Vou criar o sol mais ou menos aqui. Um tamanho um pouquinho maior. Deixar o sol mais ou menos aqui. Ele está pequeno demais. Deixar 200 aqui para ver como é que fica desse tamanho. E pronto. Ficou bem interessante o sol aqui no meio. Tá? O sol aí pintado e desenhado. Agora vamos fazer as nuvens como fizemos da outra vez, utilizando a mesma ferramenta. do mesmo tamanho, da mesma cor. Só que eu vou reduzir a opacidade aqui para 49. Vou criar uma nova camada. E aqui eu vou fazer nuvens. Pronto. 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 Criadas as nuvens. Eu tenho praticamente uma imagem totalmente dividida em camadas. Vou criar ainda uma nova camada. E vou colocar o texto. Tá? Fazenda. Vila Verde. Por exemplo. Fazenda Vila Verde. Do mesmo tamanho. Vou botar aqui tamanho 80. E a cor marrom. Vocês perceberam que dessa vez eu não fiz a árvore. Senão ia ficar um pouquinho mais demorado. Mas a árvore, vocês já sabem mais ou menos como é que faz. Eu fiz na outra aula. Deixei aqui a cor em negrito. E vou centralizar aqui. Mais ou menos a minha. Meu texto. Feito isso. Já está feito. A nossa imagem totalmente dividida em camadas. Tá? Se eu vier aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da área das camadas. Se eu vir aqui. Eu posso inclusive deixar uma camada um pouquinho menos opaco. Diminuir a opacidade das nuvens. Diminuir a opacidade do sol. Para ficar um sol. Menos opaco. Mais opaco. Diminuir inclusive. A opacidade de algumas das camadas de trás. Para... Tá vendo? Fazer um efeito legal aqui. Posso diminuir inclusive a opacidade dessa camada aqui da frente. Mas aí não vai ficar tão legal, né? Vamos instaurar a opacidade das camadas. E é isso. E é assim que se trabalha basicamente com camadas. Tá certo? Muito bem. Agora que nós já vimos como funciona mais ou menos as camadas no GIMP. E algumas ferramentas. Eu quero que você trade bastante. Para poder conseguir desenvolver de maneira adequada a próxima aula. Portanto, bons estudos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto